O que não pode faltar em uma barraquinha de batatas fritas, tá? E questão de batata frita, ela pode ser o que não pode faltar em uma barraquinha de batatas. Vamos resumir assim, porque às vezes você tá pensando em montar uma batata recheada, suíça, uma torre de fritas, aí você vai falar, poxa, mas eu posso montar a minha barraquinha com qualquer opção de prato? Eu quero te dizer que sim, qualquer uma das opções de prato que estão disponíveis na nossa engenharia de cardápio, que você pode implementar nas suas atividades com uma barraquinha, tá bom? Agora, o que não pode faltar nessa barraca, a gente vai entrar em vários conceitos aqui, tanto de equipamento, quanto o formato desse serviço. Primeira coisa que não pode faltar em uma barraquinha, é você ter clareza do equipamento que vai ser utilizado na rua, tá? Em alguns locais, vão te dar a oportunidade de começar esse negócio com assistência ali, e outros vão te dar sem assistência. Então, você tem que ter equipamentos que consigam ser versados à sua necessidade. Então, assim, você tem que verificar na sua condição se esse ponto onde você quer disponibilizar os seus produtos vai te permitir fazer esse tipo de trabalho, se ele vai te liberar esse ponto de energia para que você coloque as suas atividades aí em ação, sem nenhuma dificuldade, ou se não, tá? Ah, não tem, eles não vão liberar energia para a gente, isso é um problema? Não, não é um problema. Existem outras opções de mercado para você ativar o seu negócio, que é, por exemplo, pensar no equipamento. Se você não tem um fritador ou um forno que é elétrico para poder trabalhar com a energia que está sendo liberado ali, você tem a opção a gás, né? Ah, mas aqui, às vezes tem eletricidade e às vezes falta luz. Como é que eu faço, então? Se eu comprei um equipamento elétrico ou eu quero um equipamento elétrico? Existem equipamentos hoje que você trabalha na versão flex. Essa máquina, ela trabalha tanto a gás quanto a elétrica ao mesmo tempo. Você consegue ter esse equipamento trabalhando ali de forma bem versátil e ser super inteligente. Então, assim, quando você toma essa decisão de montar na barraquinha, a primeira coisa que você tem que saber é, poxa, lá eu vou ter o quê disponível para fazer os meus equipamentos funcionarem? A disponibilidade da eletricidade? Se não, eu tenho que ir para o foco no equipamento a gás. Agora, se tem, beleza. Outra coisa também, ah, eu estou trabalhando lá já no ponto H. Eu peguei um evento, eu fazia uma festa de aniversário e lá eu vou levar o equipamento a gás ou eu fico em casa com o meu delivery ativo porque nós sabemos que ter um delivery é obrigatório para uma batataria, não é uma opção do batateiro, é um ponto obrigatório. Você tem que ter o seu delivery funcionando. Isso aí, ele é 50%, você não está fazendo isso, você está jogando outros 50% de todo faturamento que você tem aí jogando lixo porque você não está com o seu negócio funcionando. Então, foca nisso. E aí, quando você tem essa clareza, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Se você tem, o colaborador vai para casa, você tem casa ali trabalhando, ficou um fritador e o outro foi para o outro evento. Então, você tem dois pontos de atividade sendo mantidos ao mesmo tempo.